A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta e sábado, a noite na Planet Dance será de muita festa, com DJs da casa agitando a galera a noite toda. Damas liberadas até a uma hora, então com a beca geral e venha curtir a noite na Planet Dance. No sábado, o sindicato vem com o baile mais popular da região. O bailão será por conta da banda Paraíso Musical, na noite da mulherada, onde a mulher até a meia-noite não paga ingresso. Já a Planet Dance vai animar toda a galera com o baile funk, nas mãos de DJ Kevin e Sandrine DJ, damas liberadas até a uma hora. No domingo, na Planet Dance, a festa continua com a festa da virada, com Sandrine DJ e DJ Kevin tocando os melhores dos anos 80, 90 e 2000. Damas liberadas até a uma hora, não perca essa noite de muita agitação. Se você tem algum evento, veja para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.